Ainda usando lâmpadas de alta potência fluorescentes? Vamos falar sobre isso? A família de LED Bulbo HP da Avanti cresceu e veio para substituir as espirais de alta potência com muito mais eficiência. Com versões de 20, 30, 40, 50, 75 e 100 watts, oferecemos diversas soluções de acordo com a sua necessidade. Os modelos de 20 a 50 watts já são certificados pelo Inmetro. Ah, confira sempre se há na embalagem este selo. Os modelos de 20 a 75 watts possuem base E27, já o de 100, base E40. Todos são bivolt, de uso interno e a cor de sua luz é sempre branca. Ideal para ambientes industriais e comerciais que necessitam iluminar grandes áreas. A Bulbo HP, além de iluminar mais, ainda reduz o consumo total da sua conta de luz. Legal, né? Anote esta dica. Ao escolher uma lâmpada, utilize como referência a quantidade de lumens que ela emite. E não somente a potência. São os lumens que iluminam o ambiente. E quanto mais alto ele for e mais baixa for a potência, maior a eficiência da lâmpada. Agora que você já conhece todas as vantagens da Bulbo LED, que tal trocar suas lâmpadas antigas e economizar muito dinheiro? E aí, gostou? Dá uma olhadinha no nosso próximo vídeo. A Avanti está presente nas principais lojas físicas e online do segmento no Brasil. Vem com a gente conhecer um pouco mais do mundo da iluminação. E aí você já conhece o Flamengo. E aí E aí E aí Obrigado.